Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei seu apresentador. E hoje a gente vai falar sobre como as universidades públicas brasileiras estão ajudando, ou melhor, estão sendo essenciais na luta contra o coronavírus. Roda a vinheta! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Mas antes da gente começar, por favor, se inscreve aqui no canal. A gente ainda é um canal muito pequeno, então a gente tem pouco alcance com os nossos vídeos. A gente precisa de mais gente inscrita para o YouTube recomendar a gente para as outras pessoas. Então, por favor, clica no botãozinho de se inscrever aqui embaixo, botãozinho vermelho, que você vai ajudar demais o Mural Científico. Bom, já tem anos que as nossas universidades públicas estão sendo, e não tem outra palavra para isso, sabotadas, tanto pelo governo, que vem cortando dinheiro e investimentos na universidade ano após ano, quanto pela população, que vive atacando a universidade, atacando os nossos cientistas, acusando as universidades públicas de serem antros de formação de militantes, ou coisa de esquerdista macunheiro, esse tipo de coisa que vocês já ouviram mil vezes. Que não poderia estar mais longe da verdade. E a gente que sabe disso e que vive nesse meio universitário sabe que isso não é verdade. Mas, infelizmente, esses mitos têm se espalhado na população e têm denegrido a imagem da universidade pública aos olhos da população que sustenta ela. E isso, para ser bem sincero, é um projeto sistemático e muito bem pensado por gente desonesta que quer se aproveitar disso. Mas essa é outra discussão que eu não vou entrar aqui hoje. E, para deixar bem claro, isso não é uma questão desse governo em específico, apesar de ele também estar sendo muito ruim nesse aspecto. Mas os governos Dilma e, principalmente, Temer também promoveram cortes bastante significativos no financiamento de pesquisa e educação superior aqui no Brasil. A verdade é que o Brasil, de forma geral, não gosta muito dos seus estudiosos. Nesse sentido, o que está acontecendo agora acaba sendo bem irônico, porque a gente está passando por uma crise que só pode ser superada através da ciência, que é essa pandemia do coronga. E o Brasil acaba saindo em desvantagem nessa história, porque a gente está desvalorizando há anos justamente quem possui o conhecimento, o pessoal e o equipamento para ajudar numa situação de crise como essa. Mas eu vou te dizer uma coisa. Cientista é um bicho teimoso. Teimoso, apaixonado e muito consciente do seu papel e da sua importância na sociedade. A gente sabe que é o povo que banca o nosso salário, que banca o nosso trabalho, que permite que a gente exerça a nossa profissão, que todos nós, via de regra, amamos. E, justamente por isso, mesmo quando o país não trata a gente bem, a gente ainda faz o nosso melhor. Não pelos babacas engravatados de Brasília, mas por você, pelo povo. Porque no fim do dia é você que importa. Então, esse vídeo está aqui para exaltar as nossas universidades públicas e comentar sobre algumas iniciativas que elas estão tendo para ajudar a combater essa pandemia que a gente está vivendo agora. Uma das principais coisas que as universidades têm colaborado para combater essa pandemia é na realização de testes e diagnóstico para o vírus. E isso eu consigo atestar na minha vida pessoal. Basicamente, o teste que a gente utiliza para detectar o coronga é uma metodologia conhecida como PCR, que, explicando de maneira bem resumida, vai identificar se tem material genético do vírus dentro de uma determinada amostra. PCR pode identificar gene do que a gente quiser. Tanto um gene que você expressa, de fato, no seu organismo, quanto um gene de alguma coisa invasora, como, por exemplo, o vírus. O meu laboratório tem uma máquina de PCR. Eu sei fazer PCR. Qualquer biólogo molecular sabe fazer PCR. A vasta maioria dos médicos, biomédicos, biólogos, sabem trabalhar com essa técnica e tem o equipamento para isso. Bom, o PCR do meu laboratório agora está emprestado. Ele está na mão da força-tarefa que a Unicamp montou para combater a pandemia aqui na região. Isso significa que o aparelho que o meu laboratório usa diariamente para fazer as nossas pesquisas sobre diabetes, obesidade e metabolismo, agora está sendo utilizado para aumentar a capacidade de testes que Campinas conseguiria fazer normalmente. O que é ótimo, porque esse aparelho foi comprado com dinheiro do povo. Então, nada mais justo do que ele estar agora a serviço do povo nesse momento de necessidade. E, como a gente tem observado nos países que foram mais eficazes em conter a pandemia, a quantidade de testes que você consegue fazer é um dos principais fatores para reduzir o número de mortes e o número de impacto econômico que essa crise vai causar. Porque quantos mais testes você consegue fazer, mais casos você consegue detectar, inclusive das pessoas que não estão manifestando sintomas. E, com isso, você consegue isolar essas pessoas e reduzir a propagação do vírus. Então, isso é muito importante e é algo que está faltando muito aqui no Brasil. E meu laboratório está longe de ser o único que está contribuindo para isso. A Universidade Estadual de Londrina também colocou seus aparelhos e seus laboratórios à disposição do município. E, com isso, eles estão conseguindo aumentar em até 200 testes por dia a capacidade do município de Londrina e da região como um todo. Os campos da Unesc de Araraquara, Botucatu e São José do Rio Preto também estão contribuindo para produzir e realizar testes de diagnóstico, bem como a USP e a Universidade Estadual do Maringá. E isso foi só o que eu encontrei dando uma olhada bem por cima nas notícias. Eu ousaria dizer que todas as universidades públicas do Brasil estão contribuindo com isso em algum aspecto, pelo menos aquelas que têm algum curso de biológicas ou saúde e que têm, portanto, laboratórios com equipamentos de PCR. E não são só os alunos e cientistas com seus equipamentos que estão ajudando a população. Um grupo de servidores da UFSCar, do pessoal que trabalha com elétrica e mecânica, está fazendo uma iniciativa super legal na qual eles estão utilizando recursos da universidade para imprimir máscaras com impressão 3D para ajudar a proteger as pessoas contra o vírus. Eles estão fazendo aquelas máscaras de face shield, sabe? que faz tipo um escudo mesmo na cara de acrílico. Vou colocar uma imagem aqui. E eles também estão disponibilizando assistência técnica para os ventiladores pulmonares ali dos hospitais da região. Eles não são especialistas na manutenção desse tipo de equipamento. Se tiver algum problema muito específico de um ventilador pulmonar, vai precisar de outro profissional. Mas, se é um botão que emperrou, um mau contato que está acontecendo, se é algum errinho pequeno, esses caras têm capacidade de corrigir. E eles estão fazendo isso e isso está ajudando muito o município e aquela região. E além disso, os cientistas do Brasil inteiro estão fazendo o que eles fazem de melhor. Descobrir novas coisas, desenvolver novas tecnologias, novos métodos para combater ou prevenir o corona ou ajudar as pessoas que estão sofrendo com os efeitos dele, os sintomas dele. Um grupo da UFPR, por exemplo, está trabalhando duro para tentar entender em detalhes como funciona o teste diagnóstico rápido para o coronagr. Que é um tipo de teste que a gente ainda não tem implementado de maneira super eficiente aqui no Brasil. E eles estão estudando esse teste a fundo para ver maneiras de aperfeiçoar esse teste, maneiras de implementar esse teste aqui no território nacional. Enfim, qualquer maneira de fazer isso melhor, a UFPR está dedicada a isso e isso é muito positivo. E vai ajudar bastante a aumentar a nossa capacidade de diagnóstico e a eficiência desse diagnóstico. A USP, por sua vez, está desenvolvendo um novo tipo de ventilador pulmonar. Como a gente sabe, a infecção pelo vírus compromete muito o pulmão do paciente. E a maioria das pessoas que acabam morrendo acabam morrendo por falta de capacidade respiratória mesmo. Uma boa parte das pessoas que estão indo internada para a UTI, etc., precisa de cuidados com ventiladores pulmonares. Só que esses aparelhos são caros e a gente tem poucos no Brasil. No mundo inteiro, na verdade, no mundo inteiro está faltando ventilador. Esse é o grande problema dessa pandemia. Bom, a USP está desenvolvendo um ventilador próprio para situações de emergência, que é de tecnologia nacional, com peças nacionais. é literalmente um ventilador brasileiro, que é até 15 vezes mais barato do que os ventiladores tradicionais. E também mais rápido de produzir. Então, se isso se estabelecesse, seria uma revolução para a capacidade do mundo combater essa doença, não só do Brasil. Como a disponibilidade desses ventiladores é o principal limitador da capacidade do nosso sistema de saúde lidar com essa infecção, essa descoberta da USP, essa tecnologia que eles estão desenvolvendo, pode e muito provavelmente vai salvar milhares de vidas. E, pelo que está sendo reportado, os resultados iniciais que eles estão realizando em animais estão funcionando muito bem. Então, assim, é promissor, provavelmente vai dar certo, é motivo para a gente se empolgar e é a maior universidade do nosso país lutando com todas as forças para combater essa infecção e ajudar o país a sair dessa desgraça com o menor número de mortes e perdas possível. Algo que não seria possível se a gente não tivesse essa universidade e as pessoas dentro dela atuando da maneira que elas atuam. E eu poderia ficar horas falando aqui. A Unesp de Botucatu, onde eu me formei, realizou um estudo que descobriu um marcador, um gene, se não me engano, que parece estar relacionado com os piores quadros do coronavírus. Então, a gente poderia usar isso para identificar pessoas que estão mais em risco. A Unicamp está desenvolvendo novas maneiras de se testar contra o coronga. Enfim, as universidades do país inteiro estão fazendo um milhão de coisas magníficas para ajudar a nossa sociedade a sair desse momento de crise com o menor dano possível. A Universidade Pública Brasileira é a única instituição realmente capaz de ajudar a gente nesse momento de crise. É na universidade que está a tecnologia, o conhecimento e o pessoal que é capaz de, de fato, colaborar para o nosso país superar um momento como esses. Não é nenhum político, não é nenhuma empresa, é a universidade pública que pode salvar a gente ou, pelo menos, minimizar o tamanho do estrago que vai acontecer. E, apesar de anos de abuso, e não dá para chamar o tratamento que a universidade tem recebido de outra forma, abuso, Apesar disso, a instituição continua de pé e continua lutando com todas as suas forças, colocando todo o seu pessoal e seus equipamentos à disposição do povo brasileiro para ajudar a combater essa crise. Então, por favor, nosso povo tem uma tendência a ter memória curta e esquecer das coisas quando elas passam. Então, quando essa crise passar, não se esqueça do sacrifício que a Universidade Pública Brasileira fez para proteger você e a sua família. Os próximos dias vão ser bastante nebulosos, tá? Ao que tudo indica, são esses próximos meses que vão ser os mais sérios dessa crise. Agora, abril e maio. A gente vai começar a ter muita gente morrendo, muita gente sendo internada, muita gente sendo salva por muito pouco. Se você tiver um parente, um amigo, uma pessoa querida que sobreviva a essa crise, lembre-se que ela sobreviveu por causa da Faculdade Pública. Se seu tio foi diagnosticado com o coronga, provavelmente foi porque teve teste vindo da Universidade Pública para diagnosticar. Se alguém que você conhece acabar indo para a UTI e conseguir o suporte que precisa e sobreviver, teve dedo da Universidade Pública nisso. Se qualquer pessoa que você conhece passar por essa crise, for afetado por ela, mas sobreviver, foi por causa da Universidade Pública. Não foi por causa dos políticos, não foi por causa de empresas, foi por causa da Universidade Pública e do nosso sistema de saúde, como o SUS, principalmente. Como o SUS foi péssimo, a gente só tem o SUS aqui de público. Então, por favor, lembre-se disso, não deixa isso sair da sua cabeça. Se você e seus entes queridos sobreviverem a essa crise, foi porque a Universidade Pública estava aqui te protegendo. Então, lembre-se disso da próxima vez que um político filho da puta resolver cortar ainda mais o financiamento das nossas universidades ou da próxima vez que um filósofo resolver atacar a instituição insultando a credibilidade dessas instituições porque ele tem invejinha porque ele não é capaz de chegar lá e lute pela Universidade Pública. A próxima vez que tiver um corte de financiamento que vai ter, eu te garanto isso, lute contra, reclame, proteste, faça bagunça, faça baderna, faça o governo ter medo de cortar dinheiro da Universidade Pública. porque quando estoura uma merda como está acontecendo agora, é dela, da Universidade Pública que a sociedade precisa. A próxima vez que você vê alguém atacando a credibilidade das universidades públicas na internet, seja a voz contrária, não deixe essas pessoas falarem sem ter um contraponto. Faça com que elas tenham medo de abrir a boca porque elas sabem que elas vão receber uma enxurrada de críticas de gente que está aí para defender a Universidade. Seja uma dessas pessoas que está aí para defender. Nós, os cientistas do país, precisamos de você. a gente está numa situação crítica há anos e a gente não sabe quanto tempo você vai aguentar daqui para frente. Então, por favor, depois que essa treta toda passar, lembra da gente, lembra da importância que a Universidade está tendo nesse momento. Porque é para isso que toda essa infraestrutura de ciência existe, para estar a serviço do povo quando é necessário, para estar ao seu serviço quando é necessário. E eu gostaria de mandar o meu obrigado e meu parabéns a todos os funcionários, estudantes, professores, membros das Universidades Públicas Brasileiras, principalmente os que estão colaborando de maneira direta ou indireta para a gente sair dessa crise. Seja fazendo teste, seja desenvolvendo máscara, seja ajudando a disseminar informação verdadeira e combatendo informação falsa, porque isso também salva vidas. Ou seja, porque estão pesquisando alternativas de diagnóstico, maneiras de tratamento, tudo isso que a gente está vendo. Juntos, graças à Universidade Pública, nós vamos sair dessa crise e nós vamos superar ela. E por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu dislike, mas nos diga o que você pensa e, por favor, defenda a Universidade Pública. Resolvi não fazer recomendação de livro da semana durante o vídeo, porque eu não queria atrapalhar essa mensagem do vídeo com propaganda, mas agora a gente fala um pouquinho, porque a gente tem que pagar as contas também. E a recomendação é o que foi, para mim, o livro mais importante de 2020 até agora, o Tudo o que você precisou desaprender para se tornar um idiota, que é uma resposta ao maior idiota desse país, acho que eu não preciso ficar mencionando, e é um livro fantástico de derrubar teorias conspiratórias e defender a razão, a ciência e a verdade. Então, foi escrito pelo pessoal do Meteoro Brasil, que é um dos melhores canais aqui do YouTube, e é leitura obrigatória para mim. Foi o melhor livro que eu li até agora esse ano, e eu tenho certeza que vocês vão gostar também, a linguagem dele é simples, ele é bem tranquilo na maneira que ele aborda os assuntos, eu até acho que ele poderia aprofundar um pouco mais, mas talvez justamente por não aprofundar tanto que ele seja tão acessível e tão bom. Então, compre, leia, não é um livro caro, e se você comprar através do link da Amazon aqui na descrição, você ajuda o mural científico a se manter de pé e pagar as contas aqui, porque a gente precisa. E por hoje é só, muito obrigado e até a próxima!